Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política? Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. A gente ainda se deparou agora com a situação inicial, infelizmente, a morte desse policial que, exercendo a sua função de policial civil, acabou reagindo a um assalto, uma tentativa de assalto, de roubo. Dois indivíduos armados chegaram de motocicleta, abordaram na entrada da empresa e ele acabou reagindo. As informações dão conta que também ele acertou um ou os dois assaltantes. Um é certeza que já está recebendo atendimento médico e assim que liberado, será autuado e flagrante. E o outro continua foragido. A gente continua as diligências com apoio também da polícia militar na tentativa de efetuar a prisão do segundo assaltante. A gente está ali, tudo indica que a pistola, que era do policial civil, que é a pistola que é usada pela polícia civil de Mato Grosso, é uma .40 e o outro revólver ainda a gente vai estar confirmando, pode ser que seja até de um dos assaltantes, que na reação do policial acabou deixando cair. Então a gente vai estar confirmando toda essa situação, já temos um preso, já detido lá no PA e agora após a autuação e flagrante a gente vai tentar, nas diligências, confirmar a identificação do segundo, se não for preso agora. Mas a gente vai estar aí representando pela prisão nos próximos dias e ouvindo aqui as testemunhas que estavam aqui no local, na empresa, para ver toda essa situação, como é que foi a situação de saída, de entrada desses assaltantes, a abordagem inicial ali ao policial civil, mas de todo jeito configura o latrocínio, mesmo que não chegaram a levar valores ou objetos, porque a intenção deles era primeiramente o roubo e acabaram aí matando uma pessoa, esse investigador que infelizmente teve sua vida ceifada. Inicialmente ele não estava a serviço da polícia civil, é isso? As primeiras informações dão conta que ele não estava de serviço, a gente vai estar, como eu disse, apurando, durante o inquérito policial, qual era a situação dele aqui, se ele estava visitando alguém, ou se estava de passagem, ou se tinha algum conhecido aqui, se tinha algum interesse particular que veio entrar nessa empresa, então a gente vai estar apurando nos próximos dias durante o inquérito policial. Agora MT.com.br. Você bem informado.